Primeiramente, boa noite. Sinto muito pela derrota de vocês hoje. Eu me chamo Gabriel Mansu e sou repórter no Valorant Zone. Paula, você chegou recentemente ao MIBR nessa mudança de etapa na temporada, né? Você já jogou, acho que a segunda ou terceira partida pelo time e veio do Challenges Brasileiro. Pra quem não lhe conhece, você veio do Challenges Brasileiro e você jogava na Steyline. O que você acredita que te diferencia e te diferenciou desses outros jogadores do VCB pra que você fosse levado pras franquias nessa etapa? Não sei dizer bem, eu acredito que talvez foi uma questão mais de personalidade do que qualquer outra coisa. Porque em questão de status, por exemplo, muitos jogadores no Brasil também tem status tão bons ou até melhores do que os meus, né? Então acho que foi uma questão de personalidade mesmo, que me fez diferenciar dos outros jogadores. E o que você acredita nessa questão de personalidade que te diferencia? Tipo, você acredita que você é um melhor companheiro de time assim? Ou sabe lidar melhor no dia a dia? O que você acredita que seja assim? É, eu acho que eu levo um pouco, eu tento manter meio que a saúde mental do time estável. E eu acredito muito em profissionalismo também. Então, eu também como eu disse, eu sou um absoluto de personalidade. Então, sabe, eu tento sempre fechar o ciclo do time e sempre, como posso dizer, otimizar os pontos positivos dos meus companheiros. Então, eu acho que isso me difere de outras pessoas. Eu acho que consertar erros individuais vão levar a gente para a vitória. Por exemplo, no jogo contra a Fúria, hoje a gente perdeu muitos aldes. O primeiro mapa em que os caras estavam em desvantagem, a gente estava em total vantagem. Então, eu acho que é isso. Se a gente consertar pequenos erros individuais, o coletivo vai encaixar bem mais. Porque as nossas ideias são boas, a gente tem um ótimo IGL capitão. Então, é só isso mesmo. A gente está na mesma página como jogador. E consertar esses pequenos erros individuais tomados de decisão e tal. Vai dar tudo certo. E a gente vai conseguir tirar a primeira vitória. Certo. Vocês, como você sabe, com a derrota da Laude ontem, a gente não tem mais chances de, nenhum time, né? Tem mais chances de chegar ao Champions, nenhum time brasileiro. Como é que você vê esse momento do Valorant nacional, né? O que você acredita que falta para a gente voltar a participar desses grandes eventos, voltar a vencer e voltar a ficar no topo dos campeonatos? Bom, eu acho que tudo é renovação, tudo é fase. Desde as questões das vitórias e derrotas, por exemplo. A gente teve anos muito bons para o Valorant brasileiro e agora está saindo ruim. Então, eu acho que faz parte do ciclo, sabe? Renovação de jogadores, inovação de ideias, inovação de staffs nas orgs e de postura também. Então, eu acho que faz parte a gente perder agora. É uma questão de ciclo e mudança. Então, eu acredito que em apostar em novas caras, apostar em novas mentalidades, vai fazer a gente ganhar. Porque eu acredito que o que afetou todos esses times foi o comodismo. Então, é isso. Renovação vai trazer bons resultados. Perfeito. Com esse clima de final de temporada, é natural a gente falar de renovação, né? Entretanto, o projeto do MIBR veio se estruturar somente agora nesse final. Vocês cinco, inclusive, junto com o Rich e você, jogaram três partidas somente juntos, né? Quais são os planos de vocês para o futuro? Vocês acreditam que vocês devem se manter nessa pós-temporada juntos para chegar forte para o ano que vem? Sim, com certeza. A gente vai usar todo o tempo disponível para treinar e evoluir o nosso nível de gameplay. Então, a gente vai tentar jogar os campeonatos off-season, participar do máximo de treinos que a gente consegue e manter o pique, manter o foco para vir muito competitivo para a próxima temporada, para o próximo split, com certeza. Certo. E para finalizar, falando em montagem recente de projetos, a gente pode notar que algumas equipes, como a própria Fura, mesmo melhorando ao longo do tempo, elas ficam prejudicadas pelo desempenho do início do ano, né? Você acredita que o formato do campeonato poderia ser melhor projetado para que as equipes tivessem mais chances ao longo do ano? Acredito que sim. Acredito que esse formato está um pouco, como posso dizer, complicado. Eu, o Rich, e, de asia, entramos na organização para jogar esse segundo split e a gente já estava desclassificado, praticamente. Então, meio que o nosso... não tem resultado isso. Se a gente ganhar ou perder, não vai mudar muito. Então, é meio complicado, é meio estranho você pensar nisso, que você vai jogar um split para nada. Então, eu acredito que sim, o formato competitivo tem que ser mudado, assim como no Américas, talvez, ser formulado, no Challengers Brasil também. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Legenda por Sônia Ruberti